Pronto, nós estamos aqui hoje, é sábado, 17 de outubro de 2009 Estamos aqui no Bar do Cabral, no sítio Bico, aliás, no Bar do Cabral, na comunidade do Bico Torro E Bico Torro é mais sítio E vamos agora ver as imagens do famoso Clube dos Manicá Que é realizado pela Rádio AM, aqui da cidade do Apodi A Rádio Rádio do Apodi Vamos lá, ver as imagens aqui Casou comigo Por isso eu vejo uma explicação Se sou eu que te incomoda Para te fazer feliz, diz o que pude Pois o incomodado é que se mude Eu sei quem vai tomar a terra Não vai tentar não? Peça lá para o Luciano, eu acabei lá, só mais tarde Ai, me vira agora Se vai me respeitar como marido Desse jeito, eu não me curabe Até Pedro, viu? Tá escondendo o rosto, meu filho Que discípulo para o que quer falar? Agora, aí está Eu leio daqui a pouco, pelo amor de Deus Tenha pena de me encher Daqui a pouco eu leio o seu jornal Daqui a pouco eu leio o meu jornal do que, tá bom? Tenho medo Tenho medo que seja uma igreja Estas suas palavras Tenho medo de me apaixonar Se você me deixar abandonado Eu tenho medo mais do amor do que da morte Porque na vida eu não tenho sorte Sempre que te amo eu sou enganado Eu tenho medo mais do amor do que da morte Porque na vida eu não tenho sorte Sempre que te amo eu sou enganado Falar de amor é muito fácil Pois todos falam São palavras perdidas que você fala Mas logo se esquece Quem mais a voltar é quem menos merece Por isso eu não quero sofrer outra vez São palavras perdidas que você fala Mas logo se esquece Quem mais a voltar é quem menos merece Por isso eu não quero sofrer outra vez Tenho medo que sejam medidas As imagens foram essas que me mudam No ano passado hoje, 17 de outubro de 2009 Quem mais a wszyscy Quem mais a world Quem mais a volta é quem mais a partir Tchau, tchau.